Música Camarim da LAB, estou aqui com o nosso parceiro amigo DJ Feeling, tudo bom com você? Tudo jóia, DNA da balada, meu site preferido, site onde eu escrevo, tenho coluna Estamos organizando um grande retorno para voltar a atualizar, estou muito feliz de ver vocês de novo Bom, hoje aqui na LAB, casa lotada, como sempre, como é que é para você fazer parte da história dessa casa? Olha, não sei se vocês sabem, a minha história é a casa É muito antiga, antes de eu ser conhecido, a casa apostou muito em mim Eles investiram em mim para ser um residente bimestral durante um tempo E abriram as portas, então assim, eu sou muito grato a Labirintos Que assim, difundiu meu nome no interior paulista, com certeza Bom, 2015 está só começando e eu estou sabendo que a Domination Tour está encerrando, né? Está nas suas últimas apresentações Vamos fazer um balanço de como foi essa turnê? Olha, essa turnê foi muito boa Foi assim, pela média, foi igual a Starships que foi anterior Muitos shows, todo final de semana, apresentações internacionais Foi muito bem divulgada, colocou as minhas redes sociais, a minha base de fãs em primeiro lugar Entre os DJs do mesmo segmento Então, graças a Deus, significa que eu estou indo no caminho certo E... não sei se eu posso falar isso Aí, fala, peraí, peraí Ó, todo começo de nova turnê tem um boom, né? Será que você pode adiantar alguma coisa? Está preparando já? Olha, já estou preparando E assim, estou muito ansioso Porque a próxima turnê vai ser diferente de tudo que eu tenho feito atualmente O formato do visual é outro O look vai ser outro Vai ser uma pegada visualmente mais comercial E tudo que é novo, assim, já fiz isso há muito tempo atrás Então, tudo que é novo para mim deixa um pouco de ansiedade fino na barriga Mas eu tenho certeza que com a equipe, com o apoio e a compreensão dos fãs Tudo vai dar muito certo Tudo está sendo feito pensado no público Então, espero que em Deus que dê tudo certo Com certeza, vai dar muito certo Bom, nosso último encontro Você disse que estava começando a parte de produção musical, né? Como que está isso? Está indo bem Isso vai ser bem focado nessa turnê nova A música do trailer já vai ser uma produção minha, nova As músicas do show A gente tem tido várias ideias com o compositor que me auxilia Então, vocês podem esperar novidades para 2015, se Deus quiser Estreia dia 7 de março Pode falar já? 7 de março na Blue Space 7 de março, gente, vocês não podem perder Bom, o prêmio Daniela Balada está rolando Ainda dá tempo de votar Estamos na reta final E o DJ Feeling está na categoria de melhor DJ Vote em mim Estou comprando votos Estou dando CD Estou vendendo Estou dando meu corpo Quem votar em mim Estamos aí A gente fala O prêmio DNA da balada .com.br Bom, gente A coluna do Feeling No DNA da balada DNA do Feeling Vai voltar com tudo, não é mesmo? Vai voltar com tudo A produção estava me cobrando Realmente estou em foto Porque eu não atualizei Mas eu tenho ideias Os meninos não estão me ajudando A ter pautas E a gente vai escrever assuntos super legais De cotidiano Das novidades da turnê E outras coisas que o público Do DNA da balada quer saber Porque o público está cobrando você Porque, gente É incrível A quantidade de fãs que esse cara tem Olha É incrível mesmo Nossa Obrigado Você me deu essa change Sem jeito agora Mas obrigado Eu vou voltar Quero ter um contato com vocês Quero estar mais próximo de vocês Através dessa coluna No DNA da balada É isso aí DJ Feeling Aqui no DNA da balada .com.br Um beijo .com.br